E após entrar em vigor no mês passado, a reforma trabalhista tem exigido uma série de atualizações, tanto por parte de juízes, advogados, trabalhadores e empregadores. Um dos resultados provocados neste período de tramitação da nova legislação é a redução significativa no número de ações impetradas. E isso pode ser um reflexo do desconhecimento da população sobre esta reforma. E para falar sobre este assunto, a gente conversa com o presidente da Comissão de Direito Trabalhista da OAB Mato Grosso, Marcos Avalone. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Presidente, esta reforma trabalhista, ela foi criticada por boa parte da classe trabalhadora. E foi muito, muito elogiada pelos empresários. Isso pode ajudar a explicar por que, neste momento, a procura tem sido menor pela Justiça Trabalhista? Toda vez que se faz uma mudança, ela agrada a uns e desagrada a outros. A questão da propositura das ações, nós tivemos um número muito elevado de ações, de propositura de ações, até a véspera da entrada em vigor. Lembrando que a lei entrou em vigor no dia 11 de novembro, sábado. Sexta-feira foi o recorde de propositura de novas ações. Por que isso? Porque a nova lei, ela coloca umas regras mais rígidas com relação aos pedidos e ao tempo do processo. Inclusive, a relação à questão sucumbencial. A partir de agora, os processos que entraram a partir da nova lei, caso o empregado venha a perder a demanda, aliás, quem perder a demanda, qualquer das partes, terá que pagar honorários sucumbenciais da parte contrária. E se ele perder parte e ganhar parte, e, nesse caso, a sucumbencia será recíproca e ambas as partes pagarão honorários advocatícios para o patrônio da parte contrária. O que se via muito na esfera trabalhista era, o empregado trabalha lá um mês com salário de mil reais e ele entra pedindo 50 mil reais. Então, essas aventuras jurídicas, certamente, elas terminaram. E essa era uma prática que existia e existia bastante na justiça trabalhista. Sem dúvida. Muitas vezes até alimentada pelos próprios advogados. É, não só pelos advogados, pelo sistema, porque o sistema permitia isso. Agora, o sistema não vai permitir mais, por quê? Se o empregado tem direito a mil reais, ele entra pedindo 50 mil, ele vai perder 49 e ganhar mil. Ele vai ter que pagar sucumbenciais em cima do 49 que ele perdeu. Não é mais vantagem para ele pedir além do direito dele. Hoje, o que vai acontecer? Nossa visão não seria que as ações trabalhistas vão diminuir. Não. Elas vão continuar. Porém, os valores dos pedidos, eles vão diminuir. Eles vão se adequar ao direito do empregado. A tendência é essa. Porque se ele pedir além do direito dele e não ganhar, ele vai ter que pagar sucumbenciais sobre aquela parte que ele perdeu. Então, o empregado vai poder continuar reclamando, mas com a nova lei, ele tem que reclamar em cima daquilo que é justo. É, ele vai fazer uma análise. Se ele perder... Não entrar na justiça trabalhista para tirar vantagem. Uma aventura. Para tirar vantagem. É, essas vantagens, essas aventuras jurídicas, essa tendência é que isso realmente termine. Porque a implantação do sistema de sucumbenciais, honorários sucumbenciais, ele vai obrigar o empregado a limitar o pedido dele ao direito dele. Porque antes da entrada em vigor dessa nova lei da reforma trabalhista, o que acontecia era mais ou menos o seguinte. O patrão que ganhava uma causa na justiça trabalhista, era como se ele tivesse acertado na loteria. Na loteria. Não é bem isso, mas... Era muito difícil. É, muito, exatamente. Mas era muito comum se ver pedidos monstruosos na trabalhista. Inclusive, teve um que chamou a atenção, o empregado... Eu advogo tanto para um lado quanto para o outro. Mas nesse lado eu estava advogando para o empregador e o pedido era de mais de um milhão de reais. Um acidente que teve, a pessoa disse que era um acidente. Na verdade, no fundo, a pessoa tinha um câncer, ele morreu desse câncer, ele disse que era um acidente de trabalho. Pediu mais de um milhão de reais. E o juiz sensibilizou o meu cliente e o meu cliente acabou fazendo um acordo sem dever, acabou pagando cinco mil reais. Falou assim, não, eu quero pagar. Eu gosto da família e tal, pagou para ajudar a família. E depois ele falou assim, vem cá, o cara pede um milhão de reais e faz acordo por cinco mil reais. E parou para pensar. É a realidade. É a culpa do advogado? É a culpa do juiz? Não, é a culpa do sistema. Isso aí, praticamente, vai terminar daqui para frente. O que é que foi mais importante nessa reforma trabalhista na avaliação do senhor? Olha, tem muitos pontos prós e contras. Por exemplo, teve perda de direito. Você comenta muito, perdeu direito, não perdeu? Perdeu, perdeu. Perdeu. O direito que perdeu foi pequeno. Pouca significância, mas houve perda de direito. Por exemplo, em locais de difícil acesso, locais onde não se tem o transporte coletivo para o empregado ir da sua casa até o local de trabalho, esse tempo que ele gastava, chamada horas no itinerário, horas em itinerary, esse tempo que sempre foi pago como tempo trabalhado, deixou de ser. Outra coisa, a jornada 12 por 36, que agora é ampla, pode ser feita praticamente em quase todo o contato de trabalho, embora por acordo coletivo, porque a lei saiu dia 11, mas dia 14 já houve uma medida provisória mudando essa lei, colocou a obrigatoriedade de fazer a compensação de hora por acordo coletivo para 12 por 36. Nessa jornada 12 por 36, o empregado, ainda que trabalhe no feriado, a lei disse que está compensado esse feriado, ou seja, ele perdeu, de certa forma. Porém, o legislador justificou que ele perdeu, por quê? Porque, olha, o empregado que trabalha normal, seis dias por semana, ele trabalha 24 dias, 25 dias por mês. Então, ele tem que ir e voltar 25 dias da casa dele para o serviço. Na jornada 12 por 36, ele só vai 15 dias. Os outros 10 dias ele não vai trabalhar. Então, acabou-se praticamente compensando uma coisa com outra. E tirar a obrigatoriedade da contribuição sindical foi algo positivo? Isso é visto positivo por quem paga e negativo por quem recebe, né? Claro, deixar bem claro isso. A contribuição sindical, ela continua, ela não foi extinta. Porém, ela deixou de ser obrigatória, não só para os empregados, como também para a classe empresarial. Ela não é obrigatória mais. O que está acontecendo, principalmente na classe empresarial? Os sindicatos estão mandando o boleto para os empresários. Se eles pagarem, entende-se que facultaram em pagar, porque ela é facultativa, não é mais obrigatória. Se não pagar, entende-se que não houve intenção de querer pagar. Isso da parte empresarial. Da parte do empregado, como é que funcionava? Durante o decorrer do ano, no ano específico, cada categoria econômica tem uma época ou 16. Era descontado na própria folha de pagamento. Um dia de salário do empregado. No próprio contra-cheque. Descontado, não interessa se o empregado aceita ou não, desconta dele, é uma coisa compulsória, desconta do empregado, descontava e repassava para o sindicato. Uma obrigação legal isso. Toda empresa, todo patrão tinha obrigação de fazer isso, esse desconto. Então, esse desconto não pode mais acontecer. A menos que o empregado autorize por escrito para que a empresa possa efetuar esse desconto. Até porque muitos sindicatos que recebiam a contribuição dos trabalhadores, acabavam não representando esses trabalhadores. Bom, a gente vê isso até, movimentos aí, promovidos por sindicatos, por centrais sindicais. Mas isso é fato que notório que se notou, que se viu. Talvez isso tenha ensejado justamente essa transformação, essa mudança para que não fique mais obrigatório esse recolhimento. Mas eu acho, Lúcio, que os sindicatos vão ter que se modernizar, porque senão vão acabar. E não é bom que se acabe o sindicato. O sindicato está aqui para lutar, uma força muito grande, o sindicato representa a força e essa força é fundamental para que se garanta, para que se mantenha, para que se passa a valer os direitos dos trabalhadores. Agora, uma grande derrota aí para a classe trabalhadora, tem pessoas que não concordam com isso, é de que o negociado vai se sobrepor ao legislado. Ou seja, aquilo que for combinado na negociação é superior ao que determina a lei. E muitos trabalhadores podem se prejudicar, porque não tem esta força na negociação com o patrão. É, mas essa negociação, geralmente, a via de regra vai partir da negociação com o sindicato. Também tem os pontos em que a lei permite a negociação individual. Porém, a negociação com o sindicato, isso é importante. Isso veio, a classe patronal está muito contente com a reforma, porque isso veio da segurança jurídica para o patrão. Olha a situação, a insegurança jurídica que nós vivimos no Brasil. determinada empresa, determinado ramo, faz aí uma convenção coletiva, onde se coloca o seguinte, eu vou pagar o empregado um sacolão, vou dar ele aqui um plus aqui, alguma coisa, um prêmio, por exemplo, lá de 100 reais por mês. E coloca lá, esse prêmio não será de natureza salarial, ou seja, não vai incorporar o salário, não vai refletir em fundo de garantia, férias, nada. Beleza. Aí passa esses dois, três anos, o tribunal, a questão chega no tribunal, o tribunal olha e diz, não, essa cláusula não pode ser assim. Essa cláusula, ela tem que ser salarial. Ou seja, manda pagar reflexo desses 100 reais para todos os empregados. Então, o patrão que não tinha essa previsão, ele vai ter que desembolsar um dinheiro que ele não imaginou. E hoje é o seguinte, o patrão só vai dar se ele quiser. Então, por isso que os patrões, eles acabam gostando mais da reforma do que os trabalhadores. Sim, mas não é só se quiser, veja bem, o que veio acontecer nesse caso, nesse exemplo que eu estou contando aqui? No ano seguinte, os patrões cortaram esses 100 reais, ele não paga mais. Por quê? Porque ele é no reflexo. Ou seja, o empregado também perde. Por quê? Porque a classe patronal fala, não, vamos pagar mais, porque não é só 100, é 100 e mais o reflexo que o tribunal diz que é. Então, é um prejuízo para o patrão, que não pode, que teve que pagar para trás, é um desincendio para o empregado, que às vezes o patrão quer pagar, não pode incentivar o empregado, mas ele quer pagar aquilo, não quer pagar mais que aquilo. Então, o que se deu nesse caso que eu estou contando é, segurança jurídica, a classe patronal está contente porque hoje tem segurança jurídica para firmar um acordo coletivo, uma convenção coletiva e aquilo ser mantido. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Foi um grande prazer estando aqui, estou à disposição. Obrigado. Obrigado.